Música Problema de recrutamento guarda florestal, se reem decisão, comissão anticorrupção. E a lorong sanulo, fulanzunho tinane, comissão anticorrupção, com a inspeção urgente para o Ministério da Agricultura na Pesca, Direção-Geral Floresta, Café na Planta e Indústria, em relação ao recrutamento guarda florestal, se reem desconfiar a irregularidade. A inspeção nemoço também é insatisfação com o cidadão Cira, se reem concorre com o processo de recrutamento da vaga, se reem forçar com a Direção-Geral Floresta, Café na Planta e Indústria, mais bela passa. Diretor-Geral Floresta, Café na Indústria, Raimundo Maucateten, de Daungne, Direção-Geral Floresta, Café na Planta e Indústria, entrega o documento roto para a Comissão Anticorrupção, onde ralou verificação para dados. Semana e da ONU, a minha entrega para documentos roto para a Comissão Anticorrupção, e agora a equipe conjunta lidera o CICAC, se reem o processo de verificação para documento roto, baseia para queixa nevemaca, e também a cidadão será selo, e a espera que está, e a tempo vai dar, e a decisão vai dar, e a gente vai continuar o passo será selo, e a gente vai prejudicar o serviço e o terreno. Raimundo Maucateten, concorrente de SIRNB admitido, de Daungne, se suspende a atividade de serviço, e a decisão da Comissão Anticorrupção. Lamentações da Comissão Anticorrupção foi no Iname para trabalhar e fazer o processo de homologação para fazer o contrato para a Comissão Anticorrupção para reverificar o documento de SIRNB. Sirei 184 pessoas que lheu o processo ilegal. Sirei assinando o contrato efetivo, o início do Fulano, mas por situação, a minha explica para o SIRNB, para atuar o IDDAC, a fila fala para o IDDAC no município, rodei a informação, a continuação, e depois, a sua fila concentra para o IDDAC, para atuar a indução, antes, a sua integra o serviço de florestas no município. Não é o salário, mas o contrato assinando o IDDAC, mas o salário, por razão da investigação, não é o Máximo Ralo, para o Fulano Júnior, a minha trabalho. Raimundo Maukactuir, se coopera a parte competente nessa Comissão Anticorrupção na Comissão Função Pública e, de fato, o processo de verificação documentos. Total candidato, não é admitido, na vaga, o Direção Geral Floresta Café na planta indústria, a mutu, que atos ida o aluno resenhar, no rosto número 1, atos ida o aluno nulo, do membro guarda floresta, no nível 2, no 9, a seluc, no dar gestor, do área protegida, no nível 4. Zé Mário Santos, Lé Polrínio de Carvalho, Gémen.